Olá, bom dia gente, só que no mundo desses jogos, quer dizer, oi gente, eu sou a Aninha, eu sou a Lavina do canal MiniPlays da Lavina, e hoje eu tô jogando os Roblox e eu voltei com a Dot Mail, a Dot Mail, o jogo de pets, mas agora é a hora do meu café do mundo do Roblox. Acabei de acordar pra pegar uma comidinha. Tá bom, vou guardar um pouquinho, vou guardar um pouquinho. Ó, Didi, ó, vou pegar um cafezinho, cafezinho. Tá bom. Agora é a hora de acordar a Zazá. Agora é a hora do café da Zazá. Zazá, minha querida, já tá de dia. Deixa eu acender aqui. Deixa eu acender aqui. Zazá, acorda. Zazá. Tá na hora desse café. A hora. Não, não, seu robinho, agora não. Quer dizer, isso aqui. Agora é a hora disso aqui, você vai tomar seu café. Já tomou-se muito direitinho. Agora, é a hora do meu banho. O meu banho, Zazá tá lá fora do espelho. Vem, Zazá. Vem, Zazá. Vem, Zazá. Agora vamos trocar a roupinha dela, vamos trocar, vamos botar uma coisa linda nela. A linda da escolinha dela. Espera aí, deixa eu ajeitar mais, tem que ajeitar mais. Agora eu vou levar ela para a escolinha. Espera aí, preciso trocar minha roupa também. Estou de pijama. Isso aqui é pijama. Também é pijama. Também é. Também é. Também é. Também é. Não é pijama. E a calça, eu preciso de uma saia. Não dá. Quer dizer, vou trocar o cabelo. Vou trocar o cabelo. Vou trocar o cabelo. Vou trocar o lindinho. O cabelo. O cabelo. O cabelo. O cabelo. É perfeito. Agora, eu puxo o chapéu. Ah, esqueci. Preciso de um rabo. Preciso de um rabo. Isso aqui não. Isso aqui é um belo rabo. Mas o que eu não... Ele fica lindo. Vem lá. Vem lá. Vem lá assim. Agora... Quer dizer, meu pescoço. Não come. Não fico sede. Esse aí tá ficando muito lindo. Tá ficando muito lindo mesmo, né? Né, gente? Preciso de uma câmera. Acho que eu preciso de mais uma coisa. Credo, tem cachecol de cobra. Eu preciso de uma coleira. Ah, eu quero que esteja cachecol de gatinho. Assim mesmo. E aí... Assim mesmo. E aí... Zaza, vem. Zaza, vem. Vem, Zaza, ir pra sua escolinha. Pegar a Zaza. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá ir pra escolinha. A da Zaza. Não. Zaza, queria ir. Então vamos acampar. Juntos. Tem um quarto chique lá em casa, né? Vamos ir acampar com a Zaza. A Zaza, tá muito linda pra isso, né? Ela tá muito chique! Tá cheio do largar animal. Eu estou com fome Cesari está com fome Acampar, vamos lá Eu estou com fome Estou com um belo rabinho também Quem que fala? Vou caçar, vou caçar um dinheirinho Ai, eu estou feliz aqui Mas primeiro nós vamos Ali eu, era de acampar Primeiro nós vamos comprar um pelucinha Cara, eu nunca fui para aquela loja Mas eu sei que a Céia está apontando para lá E a gente vai acampar A gente vai acampar A gente vai acampar, Zaza Zaza é minha cãozinha Ela está com um bonezinho Mas eu acho que eu vou Não, mas eu acho que eu não quero Ela de bonita Vou agitar a Zaza Olha como ela vai ficar linda Estou ficando com esse look Agora não Muita graça, bobinha Vem, Zaza Vem, Zaza Agora chega Agora chega Eu disse que a labirina está cansada Não é? 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 Comprei Uma listinha Ai, eu não tenho Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Vem Agora vou Ah, isso aqui Zaza Zaza Zaza, você quer? Quer um balão? Um cachorrinho? Um... Quero... 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 Brincar, Zaza Vem pra brincar, Zaza Vem brincar, Zaza Vem, vem, vem Vem, Zazazinha Vem, Zazazinha Dia das bruxas O que é isso? Dia das bruxas Uhuhuhuhu Zaza Eu tinha assustado ela Assustei ela Vou pegar ela Ela entrou na minha mochila A Zaza bobinha Zaza, não precisa ter medo Subiu no carrinho de marcar Subiu no carrinho Vamo lá acampar, Zaza Já disse que é muito acampar Eu adorei você pedindo lá acampar Um dia desse Porque a gente pode dormir lá, né? Um dia desse Porque a gente pode dormir lá, né? Ela não para de latir Ela não para de latir Ela não para de latir Eu quero acampar aqui Ela quer acampar Pois eu também estava querendo Vamo lá acampar, Zaza Esse campo vai ser divertido Olha, tem até folhas caindo Lindo Agora parou de cair Só agora A gente chega Shopping easy Esse aqui é o shopping Vem por aqui Chegamos Chegamos Zaza É isso que você tanto queria, né? É isso que você tanto queria, né? Agora chum Saiu caindo Que chega Eu falo aqui Que eu só estava deitada aqui Eu fiquei encantada com isso Vou sentar Vou sentar Vou sentar A minha cãozinha Pega o martinelo, vou pegar um martinelo, um martinelo para mim, vou sentar aqui, vou sentar, agora você, eu vou, ela está comendo um martinelo, eu também adoro um martinelo, como eu, né? Meu aguentamento, você, vai, você, seu cãozinho, e vocês também, galera, vocês estão gostando do nosso vídeo? Comentam aí, vamos comer martinelo de novo, eu vou comer um martinelo, tá assim, vou pegar marshmallow, hum, vou mostrar aqui, eu gordei, eu gordei, peraí, isso aqui é, pra dormir, é pra dormir, não me diga, é pra dormir, é pra dormir, três pessoas, vai Zaza, vai Zaza, vem, vem Zaza dormir, vem pra dormir Zaza, vem, vou te pegar, quer dormir aqui comigo, essa canzinha, pode dormir, pode dormir, eu vou te pegar, vamos dormir. Ah, mas ainda tá tarde Ai, que coceira Isso aí é Muriçoca Muriçoca, eu queria entrar aqui Mas precisa comprar Primeiro nós trabalhamos de noite Vamos trabalhar Deixa eu entrar aí, entra aí Eu entrei sem pagar Vamos comer marshmallows Quando a gente quiser Calma, vai O cãozinho tá dormindo ali Não, o cãozinho Calma Você, vai Eu vou dormir aqui Nós vamos dormir Isso, a garota tá saindo isso Vamos comer um sanduíche Que tal a gente fazer um belo banquete Que gostosinho Vamos comer Vamos comer, eu vou comer um sanduíche Delícia Que delícia de sanduíche Como é que as pessoas Fizeram tantos assim Tão deliciosos E levaram pra cá Um lugar tão pequeno E confortável Mas como que eu entrei sem comprar? Ai, eu saí fora A Zaza ainda tá lá Ai Ai, vem, vem, vem Eu quero entrar Vamos entrar Vamos entrar sem pagar Vamos Vou pegar Vou pegar a Zaza Olha esse tuque Que eu sei fazer Que eu sei entrar sempre Pra comprar Vai Porque é Agora eu vou Olha Coloca aqui Olha Calma Não, não Não Eu dormi lá Você, olha Entrei Entrei lá Que aí Põe lá E aí Eu entro Viu Eu não paguei Eu não comprei Ô Zaza Esqueci Você tem que comer alguma coisa Vai Come esse sanduíche Come Ele é delicioso Ela tá comendo É Um belo banquete Vamos ir lá Agora é a hora Da escolinha da Zaza Zaza Vem Vamos lá Pra escolinha dela Chegamos Produção Na Na escola da Zaza Vamos lá Entrar Entramos Já entramos Vixe Você chegou Joguei na hora certa Vem Zaza Onde é o lugar Da escolinha da Zaza A Zaza Precisa estudar Zaza Cadê o seu lugar Você se lembra Dessa escola Tem televisão Pra assistir Tem novas Ai que isso Uma TV Ligatinha aqui E ninguém Ligou É outra pessoa Que tá Ficando Escalinha dela A Zaza A Zaza Ela tá passando Ela é tão lindinha Zaza Zaza vem Vem Zaza Pena que não tem um lugar Pra tomar banho Pena que não tem um lugar pra tomar banho Estudou Agora Vamos levar Ela pra casa Pra ela poder Pra ela poder beber Mas Tchau gente Espero que vocês tenham gostado Na nossa nova novidade Não se esqueça de deixar seu like Se inscreve-se no nosso canal E ative o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Tá Tchau Tchau